Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Em pouco tempo eu não vou poder esconder a minha grandeza. Desespero, paixão e a inveja. Esta noite a Maria Desamparada e eu temos uma coisa importante a fazer. Não tenho dúvida que bijuteria barata sempre impressiona no início. Boa noite. Aonde vocês vão? Eu ia levar a Maria Desamparada. Não, não, não. Ela não vai a lugar algum. Mãe, mas... Preciso ensaiar. Nesta segunda, cinco e quinze da tarde, Triunfo do Amor. Tchau, tchau.